Fala aí seus peixão, beleza? Vou fazer um pós-jogo bem rapidinho aí, pra quem não acompanhou, comentei a partida do Santos diretamente pelo canal do YouTube, então é paulistão, tá? Pra você acompanhar, sou embaixador do Santos, convidado pelo YouTube pra falar do Santos, tá? Então, a gente vai comentar agora, que acabou de acabar o jogo, 1x1 Santos e São Bernardo. Bom, eu quero primeiro começar falando que o Carilli errou demais, demais, demais no segundo tempo. O primeiro tempo do Santos foi muito bom, é lógico que em alguns momentos você percebe falta de entrosamento, principalmente do Ricardo Goulart, tem essa falta de entrosamento ainda, mas o Santos fez um primeiro tempo muito bom, incisivo, partindo pra cima, criando jogadas, principalmente do lado direito, o Ângelo tava fazendo uma partida exuberante, uma senhora partida, das principais jogadas do Santos saíam dos pés do Ângelo, fechando pro meio, tentando as jogadas, tanto que, justamente, o gol do Marcos Leonardo, que foi um baita de um golaço, saiu de uma jogada individual do Ângelo. O Ângelo fez a gente lembrar daqueles momentos que o Neymar saía cortando, fechando pro meio e criando as jogadas. Ele fez a gente lembrar desse tipo de jogada, e hoje foi muito legal ver o Ângelo e o Marcos se destacando de novo. O Marcos quase fez um gol de bicicleta ali, foi maravilhoso o lance, e ainda teve a bola na trave do Ricardo Goulart. No segundo tempo, como eu tava comentando junto com o Vira, eu até falei, cara, tomara que ele não mexa, do mesmo jeito que ele vem mexendo, mexendo mal e descompensando o time. Pois bem, se o Ângelo sentiu alguma coisa, vá lá. Mas o jogador que entrou no lugar do Ângelo, que foi o Marcos Guilherme, entrou pra não fazer a função do Ângelo. O Marcos Guilherme ficou flutuando no meio de campo inteiro, ou seja, fazendo todas as vezes que ele joga mal, repetindo aquela função de Coringa, que não ajuda em lugar nenhum, porque o Marcos Guilherme só jogou bem quando jogou do lado esquerdo, e a gente achava que ele ia entrar no lugar do Lucas Braga. Ele tirou o Ângelo, o Santos ficou sem lado direito, que era justamente o lado que criava as jogadas do Santos, e acabou com o time. Ele descompensou o time completamente. Talvez ali, pra colocar o lugar do Ângelo, se ele sentiu alguma coisa, se ele não sentiu não era pra ter tirado, mas se ele sentiu alguma coisa, era o Lucas Barbosa, que por mais que seja uma estreia, o jogador tem que estrear, independente de estar no profissional, ele já tá no profissional preparado pra jogar. Então ele podia ter colocado o Lucas Barbosa, porque justamente por ali que ele jogou a Copa São Paulo, fazendo a função do lado direito, não sendo tão ponta quanto o Ângelo, mas fechando pro meio, chegando pra finalizar. Inclusive, o Lucas Barbosa tem a característica de pisar mais na área do que o Ângelo, pra finalizar os lances. Então ele colocando o Marcos Guilherme, ele descompensou completamente o Santos. E aí, o baleiro até entendo no lugar do Camacho, que fez uma partida horrenda, uma partida horrorosa. Acho que a pior partida que eu vi do Camacho, vem jogando mal, mas essa foi a pior partida do Camacho com a camisa do Santos que eu vi. Jogou muito mal. Então entrou o baleiro, que foi bem, só que as substituições dele foram erradas em cima de erradas. Quem entrou bem? O baleiro e o Lucas Pires. De resto, todo mundo entrou mal. O Piranho não entrou bem, o Bruno também não entrou bem, mas o Bruno, ele colocou e botou ele pra ficar na volância, tentando ficar lançando bola. Então, acabou prejudicando isso também. E quando saiu o Ângelo, ele adianta o Madson pra jogar de ponta, cara. E aí, meu? E outra, quase teve o gol do Madson também, né? O Santos podia ter feito quatro gols, chances muito claros no primeiro tempo, e ter resolvido o jogo dali. E depois que o Santos fez um a zero, eu comentei com o Bira no off, falei, cara, tomara que ele não feche o time, e fazer aquela coisa que o Carilli gosta de fazer, recuar o time e prender ele pra puxar contra-ataque. Pois bem, foi exatamente isso que ele fez. Ele recuou as linhas, deixou uma linha de quatro, deixou o Ângelo na linha de quatro de marcação do meio de campo, do lado direito, o Lucas do lado esquerdo, e soltou o Ricardo Goulart e o Marcos Leonardo. Só que, o Marcos Leonardo, cara, olha aí, ó, tá aqui, ó. O Marcos Leonardo, ele é rápido, mas ele não tem a velocidade como principal característica. O Lucas e o Ângelo tem, o Ricardo Goulart não tem. Não tem por que ele prender esses caras no ataque, esperando que o Ricardo Goulart vá correr puxando contra-ataque. É melhor o Goulart recompor na marcação, do que ficar solto no campo de ataque. Porque o Ricardo Goulart é um jogador de aproximação, ele não é um jogador de velocidade. E isso é leitura de jogo. O técnico é obrigado, obrigado a ter essa leitura de jogo, entender as características dos jogadores que ele tem à mão. E o Ricardo Goulart é um jogador dessa característica, de aproximação, de chegar dentro da área, de tentar marcar o gol. Não, pareceu pelado já, já era. Não vai ter corte. Pareceu seminou ali. Bom, tudo bem. É, esse canal precisa de um pouco sensualidade. Mas faltou muito isso. Eu acho que faltou um pouco de... Um pouco não. Faltou muita leitura de jogo do Carinha nessa partida. A substituição do Ângelo só, só é aceitável. Por ele ter sentido alguma coisa, mas o jogador escolhido para entrar no lugar dele foi totalmente errado. Eu acho que há um receio de lançar algum menino da Copa São Paulo, mas se eles estão no profissional, é para eles entrarem em campo. E é justamente no Campeonato Paulista que eles precisam ganhar experiência. jogando o Paulistão para estarem preparados para o resto do ano. Eu volto a repetir. O Santos tem bons jogadores, de verdade. Tem bons valores. Essa molecada é uma geração muito boa. Eu tenho muita esperança nesses meninos. Só que o treinador tem que entender que eles precisam jogar. Eles precisam ser utilizados. O Pirani entrou numa fogueira hoje. Ele poderia ter entrado já para jogar perto do Goulart. Ele não jogou. E ele ficou sem função. Ele não ficou nem armando. Ele ficou solto sem poder criar algo. Dentro de duas linhas de marcação do São Bernardo. Porque o São Bernardo, depois que ele fez o gol, ele fechou totalmente as suas linhas. E aí, o Santos ficou perdido, preso na marcação do São Bernardo. E no segundo tempo, o São Bernardo ficou com a bola, fez o gol no escanteio, o gol do Silvinho. Mas depois... Está pagando a luz aqui na Vila do Lira, tá? Então vamos que vamos. Mas depois, eles tiveram mais uma chance que o João Paulo defendeu. E não chutaram mais a gol. Então assim, eles estavam bem com um a um. O Santos não. O Santos, no segundo tempo, aceitou o que o São Bernardo quis fazer. Tudo bem que está a parte física. O Santos pode ter sentido essa parte física também. Afinal, é o quinto jogo do ano. E o São Bernardo vem se preparando desde antes. Mas mesmo assim, pelas condições que o Santos teve tecnicamente hoje e mostrou no primeiro tempo, a gente sabe que dá para entregar mais. E é isso. Hoje, esse resultado eu coloco todo nas costas do Carilli. E sim, a torcida pegou muito no pé dele aqui. E hoje eu acredito que foi de forma merecida. Porque ele, na hora que saiu o Ângelo, a torcida vaiu completamente o Carilli e bateu palma para o Ângelo. O Ângelo saiu ovacionado do campo. Então a torcida reconheceu o grande jogo que o Ângelo vinha fazendo. E o Marcos Leonardo foi o melhor de jogo pelo gol e pelas chances que ele criou no primeiro tempo. Mas o jogador que mais estava fazendo o Santos jogar era justamente o Ângelo. Quando saiu o Ângelo, perdeu a criação e o Santos perdeu toda a mobilidade que tinha no jogo. Porque o Goulart ainda está travado. O Goulart ainda não está solto no campo. Ele precisa de mais jogos. Eu acredito que o Goulart vai se soltar totalmente quando ele completar oito, nove, dez jogos. Aí ele vai estar em plena forma física para falar caramba, agora eu vou cobrar incisivamente o que ele precisa apresentar. Enquanto isso, ele ainda está apurando. Ele ainda está pegando tempo de bola. Ele organiza muito bem. É vendo aqui de cima, que eu estou aqui na cabine. Você pode olhar. A minha distância é isso aqui. Vendo aqui de cima, dá para ver que ele organiza muito bem o comando de ataque. Mesmo sem a bola, ele indica onde os jogadores têm que ir. E isso é muito bom. Só que ele ainda está muito abaixo fisicamente. Ele precisa entregar mais, mas isso vai vir com o tempo. Ele precisa estar em campo. Agora, como o Ângelo joga a bola, cara? O Ângelo e o Martinho e o Leonardo é muito gostoso de ver jogar. Infelizmente, o Carilli hoje resolveu minar as possibilidades do Santos de conseguir um resultado. O Santos podia ter feito 4x0 no primeiro tempo tranquilamente. E no segundo tempo, o Carilli destruiu o que o Santos tinha construído no primeiro. Bom, espero que para o próximo jogo melhore. Só que o Santos ainda não venceu em casa nesse Campeonato Paulista. E muito disso é nas costas do treinador. Quero saber a sua opinião. Dizendo nos comentários. Faz o cocô, curta como a gente compartilha. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um beijo. Até logo. Tchau.